Galera, ainda ontem uma notícia que chacoalhou a internet e as redes sociais principalmente, foi o rumor dizendo que Yves Guillemot, o CEO da Ubisoft, havia dissolvido a equipe responsável por Prince of Persia The Lost Crown, jogo que foi bem recebido de certa forma e que eu particularmente gostei muito. Nós jogamos aqui no canal, nos divertimos a best. O game também recebeu elogios por ser um projeto completamente não Ubisoft dentro da Ubisoft, ou seja, algo diferente do que a Ubisoft está acostumada a entregar e isso de certa forma é positivo, uma vez que a empresa é conhecida, vamos ser sinceros, por não inovar, não é verdade? Beleza, esse rumor ontem varreu a internet com todo mundo comentando em vídeos, sites, mas aí, é verdade isso? Sim, galera, eu afirmo para vocês hoje que é verdade, é verdade sim. A equipe não existe mais e hoje a Ubisoft confirmou isso. A questão agora é saber o que aconteceu com essas pessoas. Foram demitidas ou realocadas? De acordo com o Insider Game, elas foram realocadas para outros projetos e é aqui que o negócio fica, de certa forma, interessante ou menos doído, né? E um deles em questão, eu sinceramente nem imaginava que estava vivo. Vamos ser sinceros, você esperava notícias ainda desse cara aqui? Eu não mais. Mas é verdade, cara, ele está vivo. Inclusive, existe um outro projeto que nós vamos comentar aqui, né? Não revelado ainda pela Ubisoft, mas claramente vazamento, que a galera quer demais. E alguns dos que estavam em Prince of Persia The Lost Crown foi para ele. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo e descobrir que projetos são esses. É fato, galera, que ultimamente a gente não tem visto notícias positivas vindo da Ubisoft, né? E meio que qualquer notícia meramente boa ainda nos coloca em dúvida se devemos ou não nos animar. Então, sim, eu mais do que ninguém, eu entendo e concordo com vocês, tá? Todavia, a gente vai falar sobre isso para ficarmos com, no mínimo, as orelhas em pé caso vejamos o anúncio dos jogos que eu vou revelar para vocês aqui e que não tiveram até o momento o anúncio oficial, mas que graças às fontes que vazaram tudo aí, aparentemente, né? Para Insider Game e tal, nós temos como, no mínimo, comentar a respeito para que vocês estejam cientes sempre no âmbito de rumor. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso e você é o meu convidado de honra nessa manhã, nessa tarde, enfim. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, seja você já recorrente, visitante, membro, inscrito ou se está chegando pela primeira vez aqui, enfim, todos, sinta-se em casa, à vontade. Espero que você possa gostar desse conteúdo e de tudo que a gente faz aqui, beleza? Bora comentar sobre as novidades. Galera, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês nesse vídeo é que, sim, eu esperava mais jogos como Prince of Persia e Lost Crown, uma sequência ou algo na mesma pegada, porque, para mim, ele realmente foi diferente do que a gente está acostumado vendo a Ubisoft e eu, sinceramente, eu acho legal quando começam a mudar, né? Mas, como sempre, é nítido que a empresa e os seus investidores, né? Eles só enxergam positividade num jogo se esse jogo vender horrores. Eles querem retorno financeiro, grana, bufunfa, né? E, obviamente, infelizmente, não foi o caso desse carinha aqui que, até o momento, desde o seu lançamento, vendeu aí aproximadamente um milhão de cópias apenas. Com isso, galera, é certo que a gente não vai ver mais nada relacionado à continuação dele, né? Já que está confirmado, a Ubisoft confirmou que realmente a gente dissolveu, né? A equipe para outros projetos e tal e eu acho que a gente não vai ver nem coisas parecidas com ele por um bom tempo dentro da empresa, o que, para mim, é uma pena gigante, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre a matéria da Insider Gaming e sobre o que a Ubisoft declarou para a Eurogamer, né? A respeito sobre esse assunto todo e os jogos no qual essa galera foi movida, que, como eu falei no início, é, no mínimo, interessante. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos o site da Insider Gaming, eles acabaram de publicar essa matéria e tá assim. Exclusivo. Time de Prince of Persia foi realocado para três projetos. Ontem, um novo rumor revelou que a Ubisoft havia dissolvido a equipe de Prince of Persia, The Lost Crown, depois que o jogo não atendeu às expectativas internas. A situação era um tanto obscura quanto ao que realmente aconteceu, mas a Ubisoft esclareceu em uma declaração confirmando alguns detalhes. Em uma declaração a Eurogamer, inclusive, aqui está a matéria, né, da Eurogamer, caso vocês queiram depois dar uma olhada, é só vocês pesquisar sobre o assunto, certamente vocês vão achar. Não vou deixar o link aqui no canal, porque isso pode acabar prejudicando, né, de alguma forma. O YouTube é coisa de doido. Em uma declaração a Eurogamer, a editora disse que o time de Prince of Persia, The Lost Crown, foi transferido para projetos que vão se beneficiar da sua experiência, e que a Ubisoft está focada em disponibilizar o jogo para mais jogadores. A Insider Game entende que a decisão de abandonar Prince of Persia, The Lost Crown, e uma possível sequência, foi tomada por volta de maio ainda deste ano, e que... deveu... nunca ouvi essa palavra, deveu... ao fato de o jogo não atender às expectativas internas. Fontes dizem que a Ubisoft esperava que The Lost Crown vendesse de forma semelhante os maiores Metroidvanias do mercado, com milhões de unidades vendidas em um espaço de tempo relativamente curto. Prince of Persia, The Lost Crown, vendeu aproximadamente um milhão de unidades até o momento que esse artigo foi escrito. Quanto aos projetos para os quais os desenvolvedores de Prince of Persia, The Lost Crown, se juntaram, sabe-se que a maioria deles passou para três projetos diferentes. a maior parte da equipe se juntou ao desenvolvimento de Beyond Good & Nível 2. Cara, eu não esperava mais nem um milhão de anos que ele... que isso aqui ainda estava vivo. E está vivo. Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o timing desse jogo já está se perdendo, ou já se perdeu há muito tempo, assim como Skull & Bones, né? Era para ter sido lançado em um formato completamente diferente. Lá, logo após o lançamento ali de Black Flag, né? Certamente seria um sucesso absurdo, mas demorou tanto para sair. Acabou entregando algo completamente diferente ao proposto. E agora com Beyond Good & Nível, será que é a mesma coisa? Será que a proposta continua a mesma de quando ele foi mostrado lá atrás? Galera, assim, eu não sou fã de Beyond Good & Nível, nem joguei o primeiro game, então para mim, tanto faz como tanto fez. Mas você que gosta do primeiro jogo, você ainda está confiante com o segundo? Ainda espera por eles? Bom, isso de certa forma é uma boa notícia para você. Ele está vivo, né? O que vai ser desse jogo, ninguém sabe ainda. Mas é possível que, sabendo agora que ele está vivo, daqui a algum tempo a gente tenha alguma informação. Não sei, o que você acha? A maior parte da equipe se juntou ao desenvolvimento de Beyond Good & Nível 2, que foi revivido internamente em 2017. Cerca de uma dúzia de funcionários foi transferido para a Project OVR, o próximo Ghost Recon, o próximo jogo da linha principal de Ghost Recon. Cara, eu já tinha visto alguns rumores comentando que Ghost Recon estava de volta, e eles estavam trabalhando em um game. Talvez não é na pegada do que a gente já conhece com os últimos títulos, e sim algo em primeira pessoa. Eu, particularmente, gostaria que fosse na pegada dos últimos games, mas que fosse tão bom quanto, né? O Ghost Recon Wildlands, né? Esse que eu acho que é o que a galera mais gosta. Eu joguei pouco dele, mas confesso que eu gostei do pouco que eu joguei. Então, quem é fã, com certeza gostou bastante. Mas não sei. Legal. Tem um novo Ghost Recon aí na pegada. Depois, ó, cerca de uma dúzia, também foi para o projeto Steam Bot. Um remake de Rayman, que está em desenvolvimento na Ubisoft Milan. Isso aqui é algo que muita gente pede, e há muito tempo, né? Uma continuação, ou mesmo um novo jogo do Rayman. Cara, franquia que a gente não vê há milianos dentro da Ubisoft, e que muita gente gostava, né? Só que eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Cara, no Prince of Persia, eu me lembro que muita gente comentou, ah, isso aí é joguinho de celular, isso aí não sei o quê e tal. Muita gente menosprezou o game. E pode ser o motivo pelo qual ele não vendeu muito, né? Hoje, a galera está investindo mais a sua grana em jogos mainstreams absurdos de gráficos, não sei o quê. E jogos um pouco mais simples, né? Digamos assim, algo ali de plataforma e tal. A maioria não quer nem saber. Até porque, com uma certa razão. Porque, mesmo sendo jogos mais simples, eles não vendem mais barato, né? E o jogo acaba vindo caro. 250, 300, 350. Então, não vou tirar a razão também total da galera, não. A vantagem da Ubisoft é que existe a assinatura deles. E por 40, 50, 60 reais e tal, você joga a melhor versão de todos os jogos logo no lançamento. Então, isso é muito bom para nós consumidores, né? Mas, sei lá, se for para vender, vender mesmo, não sei. Mas, eu sei que muita gente quer. Então, está aqui. Estão desenvolvendo, né? Bom, Bionicode Nível 2 é um projeto que ainda está a alguns anos de distância. E os desenvolvedores da Publisher estão confusos quanto ao motivo pelo qual a Ubisoft continua investindo dinheiro nisso. Dinheiro esse que, provavelmente, nunca será recuperado. Você acha que o dinheiro envolvido em Skull & Bones vai ser recuperado? Nunca! E NBionicode Nível 2 também são muitos anos, galera. Bom, o projeto SteamBot também se mostrou um tanto impopular internamente do Rayman, já que o criador original, Michael Ancel, não sei, está à frente do projeto como consultor. Os desenvolvedores me disseram que Prince of Persia e Lost Crown era um projeto perfeito. Ele foi lançado pela primeira vez em junho de 2020 e teve um pipeline de desenvolvimento relativamente simples. Um luxo que a maioria das equipes de desenvolvimento da Ubisoft não tem. Ainda assim, as expectativas internas ridiculamente altas da Ubisoft para um projeto como esse impediram, mais uma vez, que os desenvolvedores explorassem ideias criativas. Olha a merda, né? Cara, o jogo era um jogo simples. Prince of Persia e Lost Crown. Você vê ele, você sabe, é um jogo simples, né? Só que a ambição dentro dos investidores, do CEO, enfim, da Ubisoft, faz o negócio miar. Por quê? Os caras querem valores estratosféricos. E num jogo como esse, cara, eles não iriam conseguir. Como conseguir, tipo, milhões e milhões de vendas em um jogo mais simples? Que não vai, né? Como vocês viram, e eu já citei o exemplo, né? Agradar a maior parte da pizza, da maçã. Né? Então, assim, eu acho que a Ubisoft, vendo um projeto no escopo de The Lost Crown, não deveria crescer os olhos financeiramente da maneira que eles cresceram querendo um retorno, assim, estratosférico, tá ligado? Porque isso não vai acontecer. E a mesma coisa é com o Rayman, né? O Rayman, ele vai ser lançado em algum momento, talvez aí, pá. E, sei lá, os caras podem acabar pensando, nossa, isso aí vai vender pra caramba, meu Deus, vamos ficar bilionário, mais do que já são. E aí o negócio não vai vender tanto, né? Porque é de um nicho específico de jogadores. E aí os caras vão lá, mandam funcionário embora, e desmantela a equipe, realoca o pessoal, e assim vai, mano. Entendeu? Bom, é esquisito. Bom, a notícia agora é, tá clara, tá? Realmente é um fato. A equipe responsável por Prince of Persia Lost Crown não existe mais, né? Foram realocados em outros projetos. E, como eu disse, né? Alguns projetos que parecem ser interessantes. Bionicu de Nível, que sumiu, mas agora a gente sabe que tá vivo, uma hora vem. Um novo Ghost Recon, isso é legal. Um novo Rayman. O que muita gente quer ver. Mas a pergunta que fica é, como que vai ser o resultado caso o jogo não vá bem? Porque é de nicho. Bom, vamos acompanhar. E qualquer novidade, a gente vai trazendo aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente a sua opinião. Tamo junto. Beijo no coração. É nóis. Valeu. E aí E aí Tchau, tchau.